Minha casa é de caboclo na beira do ribeirão Recanto dos passarinhos, alegria do sertão Ali eu tenho de tudo e Deus tem a proteção O ar que eu respiro é puro, brilha o arroz ao maduro Na pranice e no vajão Tenho cachorro de caça, espingarda, cartucheira O banho cheio de milho, dezoito vacas leiteiras Um cavalo vão de sela, que é tratado na cocheira Mantimentos com fartura, latas cheias de gordura Guardadas na prateleira Aos domingos eu saio cedo, isto é meu passatempo Espingarda, tiracolo, patrona de afiamento Os cachorros estão na trela, pulam de contentamento Estrelos americanos, que no rastro sai o rando Na espera eu fico atento O dia que eu vou pro rio Levo meu feixe de vara Também levo um covo grande Que eu mesmo fiz de taquara Eu tenho bolso cevado Só pra pegar minha para Se a noite não dá peixe Eu tiro esse desfecho No coro das capivais Assim levo a minha vida Sem mágoa no coração Na capelinha da serra Faço as minhas orações Nas minhas preces eu peço Adeus sua proteção Protegei minha família Minha doce moradia Meu recanto de Sertã